Música Boa noite a todos os companheiros aqui presentes para darmos início a uma série de debates que o GTE e o Partido dos Trabalhadores vai promover em nossa cidade. Esse tipo de atividade é inédita. Apesar do PT sempre ter uma atividade mais intensa que a média dos outros partidos que só se reúnem na época da eleição, o PT resolveu qualificar mais a sua participação política em Ribeirão Preto criando esses debates. E criando também esse centro de memória do partido que é muito rica por ser a sua reação e que envolve duas administrações do PT e mais as legislaturas dos representantes na Câmara. Mas ele foi muito além, porque na área de comunicação que hoje é fundamental, principalmente nas redes sociais, hoje nós temos um partido, a rede PT, já consolidada, em pleno funcionamento. Temos o blog do Calçadão, o Ricardo, o Ricardo está presente, fazendo também um trabalho magnífico, qualificado. E o blog do Galeno, que hoje ele é diário, trazendo sempre questões não só do partido, mas questões de interesse da comunidade, mas nunca esquecendo o viés progressista, que eu acho que é o grande mérito do blog do Galeno. Então nós temos essas atividades que eu acho que em bom momento elas estão sendo implementadas, porque o PT passa por uma das maiores crises, talvez a maior, porque já passou nem na época do meu salão, se destilou tanto o ódio contra o partido, e nunca tanto as forças conservadoras e reacionárias se articularam a ponto de praticamente pedir diariamente o impeachment da Dilma, a prisão de Lula, execrando o PT, esquecendo toda a contribuição que o partido deu nesse período que comandou o país. Não foram poucas as ações que o PT implementou e apesar disso nós vivemos esse momento especial. E nada como você debater abertamente e ir até a população. Hoje nós estamos numa reunião um pouco fechada, mas que é uma reunião quase que de lideranças. Mas o partido tem esse desafio de levar o que for discutido aqui e nos demais debates com outros participantes, lideranças, como o doutor Antônio Alberto Machado, nós temos que levar isso para a rua, senão não vai valer nada. E nós temos já o nosso posicionamento, evidentemente que nós vamos nos informar mais com os debates, mas nós temos que levar isso para a rua. E eu acho que o grande desafio do PT, não só ali em verão, mas é de levar principalmente para as camadas mais populares, o outro lado da história. O outro lado da história que a imprensa convencional não leva, pelo contrário, ela dá um direcionamento totalmente equivocado. Então, é por isso que eu saúdo a presença do nosso promotor, Antônio Alberto Machado, que vai abordar esses temas de tão interesse para todos nós. Obrigado. Eu queria convidar a Silvia Seixas, que é a nossa representante do Diretório Estadual, para compor a mesa. Obrigado. 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 Bom, eu estava pensando aqui em falar em rápidos 20 minutos, uma, aquilo que seria naturalmente a abordagem na qual eu me sinto um pouco mais seguro, que é a abordagem da conjuntura institucional, claro que eu não tenho a vivência intrapartidada da militância, então a gente vê de fora. Então eu vou falar mais assim como um membro de Nuster Pool, professor de Direito, cidadão, que vê essas coisas por dentro da institucionalidade e que vê o partido por fora dele. Eu acho que é importante a gente, na minha visão, não perder de vista uma coisa. Tudo o que está acontecendo aí, em termos de comportamento do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, Controladoria Geral da União, Mídia, eu acho que nós vamos entender que isto é uma reação. Acho que é importante ter isso presente. Não é, no meu ver, um contexto de normalidade, naturalidade, em que o Ministério Público Federal começa a atuar, Justiça Federal, Polícia Federal, e tudo funciona naturalmente. Eu acho que as condições são muito tensas, atípicas, porque, na verdade, todo esse conjunto de atuação é uma reação. Eu acho interessante ver que as pessoas tenham isso bem claro. Porque uma coisa é a ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, da Polícia Geral, da Mídia, etc. Outra coisa é a reação. São coisas diferentes. E quando você age naturalmente, as coisas funcionam mais normalmente. Quando você tem comportamentos reativos, a tendência é que você seja mais agressivo, porque você está reagindo e dando resposta ao que está te agredindo. Normalmente, é isso que acontece. A força da ação provoca uma reação e essa reação é sempre o resultado de uma provocação. Então, quando a gente é provocado e reage, é diferente de quando a gente reflete, pensa e toma as decisões para agir naturalmente. Então, acho que esses órgãos oficiais e imprensa, órgãos públicos e privados, estão reagindo. E quando você reage, então, as condições de temperatura e pressão, normalidade, são bem diferentes. E estão reagindo aqui. Qual é a ação que tem provocado essa reação? Eu acho que a gente não pode perder de vista nunca o papel do PT e do seu líder maior, que é o Lula, que foi, como todos sabemos, o operário que fundou o novo sindicalismo, lá no ABC, nos anos 80. Que recolocou a classe trabalhadora no cenário político, ao depois do regime militar. Ele fundou não só o sindicato de São Bernardo, mas depois o sindicato do ABC, região e novo sindicalismo no país hoje. Isso é uma tarefa tão grande quanto perigosa, num país como o nosso. Você mobilizar a classe trabalhadora, mobilizar com essa intensidade, com essa competência. A ponto de nós podermos dizer, olha, a partir de 1980, temos no Brasil o que a gente chama de novo sindicalismo. Junto com ele, o Lula também foi responsável pela fundação do PT. Um partido que tem hoje mais de um milhão e meio de filiados com base no sindicalismo, com base no movimento trabalhista, nos movimentos sociais, nos setores da igreja, quer dizer, profundamente arraigado no campo popular. Isso também é uma provocação para as elites, para a classe dominante, para a ordem instituída há séculos. Isso não fica sem reação. O PT e o novo sindicalismo e o seu líder tiveram um papel fundamental na resistência ao regime militar, à redemocraciação do Brasil. Isso também é outra provocação. Isso também é uma mobilização, um movimento que certamente provocaria algum descontentamento por parte daqueles que sempre tiveram um monopólio do poder e um monopólio dos projetos de poder e de governo no Brasil. Isso é um problema. Logo ali também o PT, juntamente com o seu líder máximo, fizeram a mobilização pelas diretas já. É importante lembrar que o Lula, por exemplo, além de ser o sindicalista que fundou, o novo sindicalismo que fundou o PT, foi também deputado constituinte. E junto com essa mobilização pela democratização do país, o PT e as esquerdas faziam também uma resistência ao desmonte do que a gente chama de Estado do bem-estar social, nos anos 80, que depois viria a ser completamente desmontado nos anos 90 com as políticas neoliberais do Itamar Franco, já com o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, e depois nos dois mandatos com o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer que, veja o vespeiro em que a esquerda, o PT e o Lula foram mexer. Fundando o novo sindicalismo, o maior partido de esquerda no Brasil, resistência ao regime militar, mobilização pelas diretas já, participação popular, e oposição ao desmonte do Estado com políticas keynesianas ou do Estado do bem-estar social. Isso é uma tarefa, e é cúria, e pensa. Aí se nós imaginarmos que esse partido chegou à presidência da República com um presidente oriundo das classes populares, trabalhador, nordestino, migrante, pobre, sem curso superior, se nós imaginarmos que esse regime, se lembrarmos que ele fez a sucessora, se lembrarmos que fez a sucessora novamente, é muita coisa para que o status quo, o Estado, e os donos do poder, aceitem passivamente. Ou seja, haveria uma reação em algum momento. Isso é uma coisa, eu acho, perfeitamente previsível. Quando o PT toma o poder, e começa a implementar um projeto que eu chamo assim de democrático popular, e agora desenvolvimentista inclusivo, com alguns traços da era varguista, do nacionalismo varguista, que fez o patrimônio do Estado, patrimônio público, etc., quando o PT imprime esse projeto de inclusão, não é pouca coisa dizer que 60 milhões de brasileiros, ou seja, duas argentinas, uma em Espanha, acenderam socialmente, uns saíram da fome, outros passaram para a chamada nova classe média. Você falar um negócio desse é uma coisa absurda. e tudo isso, veja, eu venho com a liderança decisiva do Lula, para ver a estatura desse líder popular que tem reconhecimento no mundo inteiro, hoje é disparada, a maior líder popular, é uma coisa provocadora, é insuportável. Eu penso para o ponto do poder, não há dúvida de que o Brasil foi se transformando por força desse projeto democrático popular de poder, levado avante pela esquerda brasileira com a liderança do PT, cujo líder é o líder máximo, é o Lula. Eu acho que esse contexto reclamava uma resposta. A resposta da direita, daquilo que a gente chama as forças conservadoras, as forças reacionárias, etc. E a resposta veio. A resposta veio, e eu acho que ela está aí, nesse momento, e é uma resposta, eu ver a altura, porque o que a esquerda brasileira fez nesses últimos 12 anos, era algo que não ia ficar sem chuva, ia ficar sem resposta. É uma... a resposta veio, tão forte quanto foi a ação da esquerda no Brasil. Aí, nós... começamos a perceber, pouco a pouco, passo a passo, aquilo que todo mundo fala, inclusive os líderes do PT e tal, o tal fortalecimento das instituições de combate à corrupção. Notadamente, contra a União Geral da União, o MP Federal, a Polícia Federal, a Justiça Federal, as ações desses órgãos aumentados, e no último governo do Fernando Henrique Cardoso, parece que a Polícia Federal fez 20 inquéritos. No primeiro ano, o Lula tinha quase 1800. Ou seja, é uma coisa... O Lula, ele costuma dizer, olha, isso é uma virtude nossa, por nós que aparelhamos a polícia, prestigiamos a independência da polícia, a autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, etc, etc. É verdade. Não é mentira. Mas eu penso que essas instituições estavam também de olho, se fortalecendo, estavam de olho em alguma coisa que precisava ser reprimida. Não era assim só um fortalecimento vegetativo, natural. A democracia no Brasil está se arraigando, a democracia está criando musculatura, a democracia está se consolidando, e, portanto, esses órgãos naturalmente vêm se fortalecendo, e a nossa tal normalidade institucional vai funcionar, esses órgãos com plena autonomia e tal. O que nós estamos vendo é que não é bem assim. Até no começo do governo Lula, o Ministério Federal não era nada. Os procuradores federais que hoje estão aí tocando essas ações, para fazer investigações, eles podiam advogar enquanto instituição era uma instituição pouco institucionalizada. Era uma mistura de procurador com advogado, quer dizer, o Ministério Público Federal não tinha aquele perfil institucional que ele tem hoje. E aquilo foi sendo naturalmente criado. claro que os governos do PT favoreceram isso, mas não sei se poderia ser diferente. O PT, de fato, respeitou essa autonomia, apoiou, a Justiça Federal renasceu, sobretudo depois dos governos do PT, porque a Justiça Federal, como todos os saberes, foi criada na Justiça no regime militar. e ela foi criada no regime militar com uma função específica, julgar os crimes contra a segurança nacional. A Justiça Federal, que está aí hoje, abalando a República, tem essa origem, digamos assim, entre aspas, essa origem direcionada. a competência dela não é esta. Esta era a função. Servir ao regime militar naquele momento. Então, não é uma origem, digamos assim, lá tão nobre. Não é? Não dá para dizer isso, estou sendo um pouco exagerado, talvez para ser didático, não dá para desqualificar a Justiça Federal, isso é uma estupidez. apenas quero dizer que ela nasceu neste momento problemático, com uma função problemática, que era julgar os crimes contra a segurança nacional, e que só renasceu, só renasceu muito depois, coincidentemente ou não, com a chegada da esquerda no poder. O PT não chegou a um poder só com o mundo, não é? As prefeituras, capitais, estados, etc. Estava chegando e esses órgãos estavam se fortalecendo. O PT se jata de ter criado as condições institucionais para que esses órgãos se desenvolvessem, se fortalecessem e tal. Está certo. Tem esse mérito. Mas, aí, nesse ponto, eu vou falar isso aqui dentro do PT, e foi por isso que eu fico mais interessado com a segunda parte, que é o Vilos, não é? Eu acho que aí, nesse ponto, era preciso ter percebido uma coisa, que esses órgãos estavam se fortalecendo, se arranhando, se desenvolvendo, referendo a autonomia, sendo prestigiados, etc, etc, para investigar um contexto político atravessado pela corrupção, do financiamento primário de campanha. onde o PT estava atuando. Então, quer dizer, você pode, sei lá, fortalecer esses órgãos para investigar o próprio partido, a nós próprios e tal, e isso é uma virtude. Mas precisava ter uma clareza maior naquele momento, sei lá, a gente pode estar criando um adversário inimigo perigoso, com uma tarefa nobre, ongosa, que é moralizar o país, etc, discursuoso. Naquele momento, de fato, a meu ver aconteceu isso. porque aquelas instituições não eram instituições assim, instituições desideologizadas, neutras, independentes, sem tendências políticas, não eram instituições assim, digamos, asséticas, eram instituições que já estavam atravessadas por uma ideologia política que a esquerda precisava ter percebido. Claro, não tinha como não prestigiar, etc, mas isso, de fato, foi um momento problemático. A esquerda no poder criou as condições para o fortalecimento dessas instituições que vinham depois com um viés ideológico para cima da esquerda. É como se você tivesse alimentado um adversário. Em algum momento isso precisava ter sido entendido de uma forma um pouco mais... Não sei se era possível naquele momento, mas já era possível perceber o perfil ideológico dessas instituições. de promotores estatuais, promotores federais, juízes estatuais, juízes federais, dos policiais. Quer dizer, o perfil ideológico dessas carreiras é nitidamente um perfil de direita, reacionário e, portanto, anti-esquerda, anti-PT. Não deveriam se defender se fortalecer esses organismos. Mas era preciso ter tido, acho, um cuidado maior com aquilo que... ou com aquilo que as lideranças do PT chamam, com os erros do PT. Eu penso que era preciso ter ali um cuidado maior com isso. ou seja, ele poderão falar melhor, com mais legitimidade, com mais autoridade sobre os traizeres do PT. Eu vejo de forma que eu fico aí falando sobre os erros do PT porque já tem muita gente para acusar a esquerda e o PT e o Lula, etc. Eu vou encroçar isso. Mas acho que internamente, eu vejo que o Lula frequentemente propõe isso, precisamos refuntar o PT, rever os erros, rever isso, conversar, etc. para evitar o erro no futuro e tal, porque ou erros. Não adianta negar isso. E naquele momento em que essas instituições estavam crescendo, dava para perceber que uma hora elas cresceriam assim no PT. Isso era potencialmente algo imperceptível. Aí, eu sempre me deu uma asseveradinha para... Você me deu 20 minutos, já está mais um pouco de massa. Aí, vem o fator Roberto Jefferson. O kamikaze do mensalão. E aí, levanta toda aquela... Quem foi? Não, que agora recentemente disse que não é bem a história como ele te teria contado inicialmente. Se desmentir. E possibilita, então, a instauração daquela investigação sobre tal mensalão. E quem é que vai investigar mensalão? Essas instituições todas aí que têm esse viés de direito irracionário e conservador. E que, evidentemente, ia fazer uma investigação e uma atuação seletiva. Ou uma atuação tendenciosa. Naturalmente tendenciosa. Não precisava de muito para que isso acontecesse. Aí... É que eu penso que a mídia brasileira... Também não vou perder tempo em falar do perfil da mídia brasileira. São entidades privadas. São corporações capitalistas, de direita, etc. A mídia aproveita o mote da moralização do país e vai para cima da esquerda. Nesse momento, ali no Mensalão, é possível perceber uma pressão da mídia sobre o poder judiciário e sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, aqui de São Paulo, disse mais uma vez expressamente que ele nunca tinha visto Tanta pressão da mídia sobre o tribunal, como no caso do Mensalão. O Mensalão foi, em Doutor Saddam, o processo mais midiático da nossa história. E, a meu ver, os ministros do Supremo ficaram emparedados. Só tinha um resultado no Mensalão. Condenação ou condenação. Não tinha outra. Ninguém esperava julgamento. E, onde o resultado só pode ser um mais julgamento. Só faz sentido falar de julgamento quando os resultados podem ser diferentes. Condenação ou absolvição. Mas, quando se espera um só, não há julgamento. O que há é um verdadeiro linchamento ou apenas uma atuação da lei sem julgamento. Acho que essa manipulação da mídia sobre a opinião pública e a pressão direta sobre o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, deu todas as condições e deixou, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que era o relator da Nação Penal de 1970, bem à vontade para dar a extensão que ele deu ao tal conceito do domínio do fato. Uma novidade entre nós. O próprio autor do conceito alemão, Klaus Roxin, que teve aqui e disse, olha, deram uma elasticidade muito grande para o conceito aqui. E essa alteracionalidade do conceito possibilitou a condenação de lideranças históricas do PP. E o Joaquim Barbosa está lá. Eu vejo bastante à vontade para levar a efeito esse conceito do domínio do fato e atingindo as líderes do PP como de fato atingiu a opinião pública. E grande parte também da comunidade jurídica, onde eu transito, eles ficam com a sensação do seguinte, olha, depois do mensalão, nós passamos a conhecer a isonomia penal. Todo mundo, não é só pobre que vai para a cadeira. Até os grandes políticos poderosos vão para a cadeira. Essa seria, por assim dizer, a herança do Joaquim Barbosa. Que até estava credenciando o Joaquim Barbosa para ser candidato a presidente da República, etc. A gente que moralizou o país e tal. Logo em seguida a gente viu que isso era de fato uma versão, uma sensação, uma ilusão que a mídia manipulava cotidianamente e com alguma competência. Mas essa herança do mensalão ou do Joaquim Barbosa possibilitou o surgimento do fator Sérgio Moro. A gente fala no tal efeito Papuda, a herança do mensalão, a herança do Joaquim Barbosa, mas surge a figura do Sérgio Moro, que não tinha tido o mesmo sucesso lá, não, com o processo do Banestado nos anos 90 lá no Paraná. E que era um moço, como todos sabem, que estuda o combate à corrupção. Escreveu até livros e muitos artigos sobre isso. Se impressionou muito com a operação Vamos Vim para a Itália. E alguém que se deixou convencer o seguinte, olha, o poder judiciário para desbaratar e combater a corrupção precisa atuar em dobradinha com a mídia, tal como ocorreu na Itália dos anos 90, a tal operação humana e política, a mãos limpas. E o próprio Sérgio Moro já escreveu isso expressamente dizendo, olha, a tática é a seguinte, você faz vazamento, ele diz isso, informa a imprensa, a imprensa divulga, predispõe à opinião pública, atemoriza os possíveis investigados, decreta a prisão preventiva e isso obtém devação. É uma estratégia que os juízes utilizaram na Itália e que convenceu o juiz Sérgio Moro, que era responsável pelo Petrolão. É assim que tem que atuar. Só que é um problema. O processo de mãos limpas na Itália é um processo legítimo, porque não era partidário. Ele pegou os dois grandes partidos socialistas e democracia cristãs. Possibilizou depois o surgimento do Berlusconi. Mas não era um processo tendencioso. O processo do Petrolão, o processo das vias, tem um recorte. Qual recorte? A esquerda pra cá. Do PT pra cá. E o argumento é pragmático. Se for investigar os governos passados, ele não vai pegar nada. A gente pega agora e limpa daqui pra frente e isso seduz muita gente. Ou então nós não conseguimos fazer nada sem punir ninguém. Nós precisamos pegar um Judas pra pagar por todos daqui pra frente. E esse argumento é um argumento que seduz. E o juiz Sérgio Moro está claramente utilizando o poder da mídia, a manipulação da mídia, numa dobradinha, às vezes até meio escandalosa. Veja que ele recusou a medalha de, como chama a medalha da pena? Um amérito. E aceitou o prêmio de personalidade do ano da Globo. Quer dizer, você vê que ele tem um lado. Ele tem um parceiro. E ele diz isso expressamente no trabalho em que ele escreveu. Então eu fico pensando, é legítimo que instituições oficiais tenham em entidades privadas como a mídia? O seu parceiro atuando complementar a mídia? Aí é um problema. Ou seja, é como se o poder judiciário estivesse convocando a mídia pra ajudar o poder judiciário a seguir justiça. Ou aplicar o direito, efetivar o direito. Então, não vou te falar que a mídia tivesse um papel desse. Mas o fato é que há uma grande manipulação nesse sentido. E o juiz servidor tem sabido lidar com isso até este momento. Até a primeira instância. Você vê que o sucesso das delações é um sucesso tão doce. O número de prisões, o número de delações. E ele está convencido de que ainda prendeu pouca gente. A Itália prendeu muito mais, teve muito mais delações, etc. E, portanto, é um juiz obstinado nesse caminho. Para complicar um pouco mais todo esse cenário, o que era o certo é que eu tenho que repetir isso. Eu vou dizer uma coisa que eu não digo lá fora. Quando eu falo, o nono não gosta que eu diga isso. Mas eu fico... Eu, como um homem que sempre votou no Lula, e que acha o Lula gigante, eu acho que vai ter que demorar muitos séculos para um outro brasileiro fazer o cara fez. Sair do Nordeste e encontrar um pai alcoólatra no Guarujá, que não ficou mais ainda a vida deles, a mãe pendurada de filhos, tem tudo para dar errado aquilo. Virou um metalúrgico, virou um sindicalista, fundou um novo sindicalismo, fundou uma maior parte de esquerda do Brasil. Chegou a apresentar a República duas vezes, fez o sucessor duas vezes, lutou pela direta já ao seu posto na região militar, foi preso e está aí à frente nas pesquisas para voltar em 2018. Ele tem um reconhecimento mundial, 27 títulos, honores, causas, sem intercurso, com o que mais fundou universidades públicas no Brasil, o ICAMP, uma universidade pública que já existia, sendo um homem que não tinha curso superior dele, é o vice dele, o José Lencar. Acho que vai passar séculos assim para a gente ver uma outra personalidade, uma citadora. e como eu sou um romântico incorrigível, eu acho que seria capaz, como muita gente, põe a fotografia do Lula na cabeceira da minha cama. Não sei quem vai fazer uma coisa dessa, incluir 60 milhões de brasileiros, elevar 5 vezes o PIB do Brasil, trazer de 12ª economia mundial para o posto, de 7ª economia mundial, reservas internacionais, 370 milhões de dólares, quando o Fernando Henrique deixou o governo devendo um negativo, porque ele teve que pagar o FMI e estava devendo, era o dinheiro do FMI que estava lá nas reservas internacionais. e ele fez um escarcelo desse. Eu acho que, e para ele falar tudo isso, eu não vou falar nada mais sobre ele. Eu, como eu dizia, sou um visionário incorrigível. Eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba eu não sei falar disso sem cometer injustiça, não é? pode falar, não é? Eu, se eu fosse o Lula, cara, eu dava aquelas palestras milionárias e até aumentava o cachimbo. Eu passava para o Instituto Lula, sabe? tirar o progabólico deles, se não fosse os filhos deles, não tinha aquelas empresas lá. Eu não iria, eu não teria. Sinceramente. Você pode até fazer a seguinte conta. o Lula ganhou 27 milhões de dólares em quatro anos. Você divide lá por tantos meses, tira o imposto de renda, o que põe no Instituto Lula, e ele vai passar a ganhar, assim, um quinto do que ganha o Neymar. ao menos do que o salário de um jogador decadente como o Luiz Fabiano do Guilherme, de São Paulo, de Futebol Clube. Mas eu fico lembrando uma frase do do Pepe Murica, que ele falava assim, olha, cara, quem gosta de dinheiro tem que ser empresário. E quem gosta de política tem que ser política, tem que ser política, o patrimônio Lula é político. E eu estou esperando que venha essa contabilidade, e ela está aqui, porque o Pablo Murica dizia assim, eu não posso ganhar muito mais que os trabalhadores, porque eles vão me perder a confiança em mim, eu sou igual a eles. E eu estou querendo que o Lula faça voto de vida franciscana. Não é isso. Não é isso. Eu vou falar, então, se jogar menos, e a última não acessas que a gente deve ser unificada. Mas, sinceramente, eu vou falar da interessa pessoal, sem querer ser cabotinho e nem fazer auto-propaganda. A minha tese de doutorado é exatamente sobre isso. Eu defendi em 98. Defendi em 98. Vim escrevendo essa tese desde 95, portanto, 20 anos, sobre a formação jurídica dos juristas e o acesso às carreiras jurídicas e tal. Eu deveria ter a resposta no ponto da língua. Mas eu, de fato, não tenho. Não tenho. A única coisa que eu percebo muito, estou na universidade há 28 anos, onde passou o Marcelo a primeira luta. não sei se ela partilha dessa percepção. Eu acho que a ideologia jurídica do positivismo legalista e despolitizado é a ideologia do capitalismo. Portanto, ela será sempre forte. Os nossos juristas são juristas inteiramente, às vezes, competentes, do ponto de vista técnico, legal, mas politicamente alienados. Vou te dar um exemplo esparrecedor. O Dirceu de Mello não acabou de condenar o pessoal do PT no meio de salão petista por causa da corrupção gerada pelo financiamento privado de campanha? Não foi? Não pôs o povo na cadeia? Que não votou agora a favor do financiamento privado de campanha, ele junto com o Gilmar Mendes? Alguém consegue explicar uma coisa desse? Se não for pura alienação? Não tem o menor sentido. Você acaba de condenar as pessoas no meio de salão porque elas se envolveram com o Caixa 2, com o financiamento privado de campanha, etc, etc, e agora volta. Vota a favor da manutenção do financiamento privado de campanha, que é a chocadeira da corrupção da democracia representativa, da burguesa. Eu só posso achar que isso é uma dissociação da realidade que não tem explicação. Quer dizer, é a perda da visão de conjunto, da visão política do direito. a informação alienada, ou então enviesada. Alguém poderá dizer, ó, é que você não conhece bem o... o de seu... o meu chamão, acabei de falar, o Melo aqui de São Paulo, foi meu colega do Ministério Público. Quando eu entrei, ele estava saindo pro Supremo. Alguém poderá dizer, ó, ele deve ser um tucanaço daquele de carteirinha. Eu penso que é. Eu não falo por mim que não conheço. Parece que é. Então, veja, eu... a oxigenação que você fala, galera, das instituições republicanas, faz até um pessimismo, um pessimismo fundamental, medular, com relação a isso. Embora eu seja profissional de direito, professora de direito, etc., eu vejo os juristas como intelectuais, orgânicos, da burguesia, vamos usar aquela categoria granitiana, que, portanto, reproduzem no âmbito das instituições a ideologia burguesa, conservadora, reacionária. Se você quiser me perguntar, caso perdido, acho que é. Claro, essas são muitas, mas muitas. Mas, eu penso que, como a ideologia jurídica do positivismo legalista, direito é lei. É o que está na lei. E o que está na lei é a pauta burguesa. Se você interpreta e aplica mecanicamente a lei, você vai dizer, olha, eu não sou, eu sou apolítico, mas você está aplicando os valores e objetivos que a burguesia colocou na lei. Quer dizer, você é um jurista burguês, intelectual, orgânico, da ordem vigente, automaticamente, às vezes, sem saber como inocente útil, um estúdio do inocente útil. Se você contar que há uma onda conservadora e fascista que atravessa esses órgãos de controle e repressão do Estado, o Ministério Público Estadual, Federal, o Poder Judiciário e tal, isso fica mais assustador. Veja bem, numa pesquisa que já vai tão recente até alguns anos, entre os magistrados do Brasil que haviam aplicado ou que conheciam o Pacto de Direitos Humanos mais famoso, mais popular que existe, qualquer primeira lista que o Direito conhece, que é o Pacto de São José da Costa Rica, com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, apenas 4% dos magistrados brasileiros conheciam isso. O Pacto de Direitos Humanos mais famoso do país. Quer dizer, não há uma cultura de Direitos Humanos, os Direitos Humanos são a bandeira da democracia, não há uma cultura de democracia no âmbito do Poder Judiciário. Eu já alimentei a esperança no passado de que, pela transformação das grades curriculares, dos projetos pedagógicos, dos cursos de Direito, você poderia formar juristas com conhecimento crítico, humanístico, interdisciplinar, politizado, etc., e aí oxigenar as carreiras juízes em geral. Já alimentei essa ilusão. De lá pra cá eu só vi esse quadro piorar. Eu só vi esse quadro retroceder. Hoje, você vê juízes, promotores, jovens que são muito mais velhos do que juízes, promotores que estavam na carreira há muito tempo. Por causa dessa formação, eu acho, intensamente conservadora, mas até fascista. Nem salão petista e nem salão tucano. dois escândalos. Eu acho que o mensalão petista foi um julgamento midiático, enviesado, um julgamento que não respeitou o devido processo legal, que um julgamento tendencioso, enquanto que o mensalão tucano estava prescrevendo os escaminhos do Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Nazarelo escandalosamente renunciou ao mandato deputado federal e vai escapar, porque vai bater 70 anos. O Alfredo Males Guia já prescreveu. O Clésio Andrade, que foi o vício do Écio Neves no governo de Minas Gerais, também renunciou ao mandato de senador para não ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, os petistas foram julgados em última instância sem recurso. com recurso para o STJ, com recurso para o TRF, com recurso para o STJ, com recurso com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Ele vai acabar nunca. Isso é um pequeno escândalo judiciário. Significa que ou esse processo agora dos tucanos é nulo, porque ele está seguindo uma tramitação inteiramente diferente, ou então um dos petistas é que estava mulo, estava viciado. Ele não pode dar formato diferente para os processos judiciais. Não tem sentido. Você vê? O caso emblemático do Zé Dirceu. Foi condenado, eu pensava. Então, o juiz natural para julgar o Zé Dirceu é do Supremo Tribunal Federal e ele não tinha mandato. Agora, está sendo julgado o Sérgio Moro em Curitiba. Então, o que é? O juiz natural para julgar o Sérgio Moro? Já foi condenado. Já foi condenado, já está preso. Está preso, né? Não, será condenado, certamente, mas já está preso. Então, quer dizer, um desses tribunais é incompetente, ou o Sérgio Moro ou o Supremo Tribunal Federal. Isso não importa ninguém. Isso está ligado à ideia de devido processo legal de juiz natural, de combate aos tribunais de exceção, aos juízos ad hoc. Isso não revolta ninguém, cara. Ninguém vê diferença nesse tratamento. Quer dizer, é sinal de que há um juízo de exceção no país. Só para complementar, que é uma das perguntas do Gerson em relação à questão do rodoanel, do metrolão e os escândalos do governo estadual. Então, isso daí também é uma coisa assim sobre a qual eu preciso ter o certo cuidado, porque é o meu, a minha instituição que tem essa incumbência. E a gente, por dever institucional, precisa esperar os julgamentos ou então emitir opinião só dentro do processo. Mas, eu como cidadão, vejo que o tratamento que se dá a esses escândalos do governo estadual é um tratamento privilegiadíssimo. inclusive, sobretudo pela mídia, que não predispõe a opinião pública a exigir condenações de qualquer maneira, justiça, imoralidade, etc, etc. Agora, respondendo ao Nono, olha, Nono, eu acho que, eu acho que o Supremo pode ser o retuto da legalidade. Eu acho que, como eu escrevi aquele textinho no post, eu tenho impressão que haverá juízo em Brasília. eu tenho impressão que muita coisa vai acontecer ainda. Eu tenho impressão que é mal a composição, o Supremo e tal autoriza alguma esperança legalista. bem, eu gostaria de propor aqui para os participantes um prazo para encerrar. não tem muitas perguntas e o Dr. Frank quer falar aqui no microfone também ele tem esse direito, não é? Algumas pessoas já precisaram se retirar, então vamos agilizar meia hora, acho que é suficiente. Aqui? O senhor tem que falar aqui porque vai filmar. Então, professor Frank. Eu, abraço, professor. eu sou um cidadão e um militante petista que desde que eu saí da roça para ir estudar no internato é difícil fazer dinheiro. Com 14 anos para ser organizado, toda reunião da sala eles pediam para o grandão falar. E às vezes eu falo coisas que ninguém quer escutar ou fere muitas pessoas. primeiro eu queria te dar um abraço companheiro de longo da data participando de muitas mesas redondas a respeito de meio ambiente e esse negócio todo. Eu tenho lido ultimamente e li um livro extraordinário que chama Brasil, uma biografia de duas professoras historiadoras e sociólogas ali, acho que em São Paulo e na estátua em liberalização. o Brasil como eu nunca tinha visto e dá para a gente entender o que está acontecendo. As castas sociais que dominam o Brasil vieram para o Brasil com a colônia do João VI. Disputaram o navio com os bispos. A maioria dos bispos ficou chorando lá no porto porque não tinha lugar para eles porque a carta dominante dominante veio para assessorar a coroa. Dom Gonçalo voltou para Portugal e ficou com Dom Pedro I. E eles assinharam-se do ministério do Dom Pedro I da corte, da coroa. Dom Pedro I foi embora ficando o menino com sete anos com as regências. eles tomaram conta das regências. Dissolviam o parlamento, abriam o parlamento, escreviam atos constitucionais. e tinham, por princípio, uma postura milenar, centenária dos construtores de tempos. Os construtores de tempos, que antigamente não tinham shopping center, construíam-se igrejas em cada esquina, como mostra o Ouro Preto. Cada esquina construiu uma igreja. Esse pessoal era uma caça de intelectuais, de archipesãos, que tinham, por princípio, a competência e o saber. A lapidação das pedras e das laias para fazer os tempos. instituiram que a sociedade, no Estado, deveria seguir esse princípio, que cada laje tem que assentar sobre uma outra para construir o tempo. E isso vale até hoje. Então, as castas sociais, as confederações das indústrias, as confederações do comércio, as confederações dos comerciários, as castas profissionais, os conselhos de medicina, a ordem dos advogados, e dos arquitetos, e dos arquitetos, são as pedras que assentam uma sobre a outra para sustentar essa organização. É um princípio do lobby. Do lobby. E tem como guerrilha, arma de guerrilha, a acusação do povo, quando o povo quer acender, de fazer lobby, de roubar, de ser incompetente, com o discurso que nós vemos aqui no nosso califato tucano em São Paulo, que isso aqui é um califato tucano, de direita. A meritocracia, essa expressão, vem desde os tempários, os construtores de tempos. E eles dominam a nomeação de juiz, nomeação de, inclusive os concursos. tem famílias, é um estirpe de juristas, não sei o que é da área de São Paulo, estirpe de médicos, professores universitários, assenhoraram-se das profissões. Eu vim para cá na década de 68, participei ativamente das discussões sanitárias do país. foi uma época quente, politizada, com a ditadura. Os departamentos de medicina preventiva eram paloartes da democracia e da discussão política das condições sanitárias desse país. Eu participei de dentro desse movimento. construímos o SUS, que é o mais invejado e perfeito sistema de saúde coletiva do mundo. O Obama queria plantar o SUS nos Estados Unidos, eles quase caçaram o mandato deles. Os republicanos não deixaram, por causa do direito da iniciativa privada de comprar consulta. Aqui em dias ruralizaram o SUS fazendo os planos particulares de saúde. Todos vocês utilizam os planos de saúde e são excepcionalmente bem atendidos. Porque 40% ou 50% dos pacientes do SUS são atendidos nos hospitais públicos, dos planos de saúde são atendidos nos hospitais públicos. Porque não conta da lista de procedimentos do contrato que o cidadão assina com uma empresa prestadora de serviço. E essa é a situação nossa no Brasil. E tomaram conta, hoje as faculdades de medicina estão formando fascistas. Os departamentos de medicina preventiva, que eram paloartes da esquerda progressista, e discursiva e construtiva, hoje é uma cambada que acha que petista é ladrão e tem que matar. Tem que matar. Nós estamos parecendo judeus na época do Hitler. É judeu, queima. Eu, como cidadão, tenho direito de espenhar. Eu acho que a obra do senhor Moro, que é dessa casta, é todo aquele grupo que pertence a essa casta, das pedras que uma tem que se recuperar com a outra para construir o templo, a sociedade brasileira, baseada no poder econômico e no saber intelectual. A obra do senhor Moro está incompleta. Está faltando forma de cremação. E lá. E escreveu aos petistas, que é com a tornozinha do Lula, ou no Giderio Carvalho, ou no Palocci, ou nos filhos do Lula, e em quem quer ser. Tem crianças sofrendo dores nos condomínios, onde são filhos do petista. Não pode nadar da piscina mais. Bom, essas são as coisas que eu queria complementar a sua fala. Para a gente ir para casa e começar a pensar. Nós estamos cochichando de novo. O partido precisa cochichar. E ter muito cuidado com a tendência de, as tendências minoritárias dentro do partido, de criticar o companheiro. aqui em Ribeirão Preto, eu vou votar no pior dos cães, desde que ele seja petista. Porque ele é melhor do que qualquer templário da casta econômica da cidade. Vota. Sem discussão. Um partido perde o poder quando ele fragmenta. e nós não temos apoio jurídico de mídia e de ninguém. O PT está isolado do poder. E puseram lá o Cunha pelas mãos do PSDB. Como puseram o Severino com o Alcante em tempos ídolos para impedir que o Greenhalde fosse o presidente da Câmara. Deu o que deu. Fizeram de novo. Fizeram o Cunha lá. Um capo. Internacional. E que a imprensa está manipulando ele para ver se ele impõe o impeachment da Dilma. E o PSDB atrás. Cospe e apaga. Com o Cunha. Eles precisam do Cunha. Porque não tem peito de assumir o golpe que está em andamento. Está em andamento. Eu queria complementar porque todo mundo vem aqui e não vai fazer pergunta do professor. Vai fazer discurso. A Silva fez discurso. O padre Chico fez discurso. Eu também estou fazendo meu discurso. A respeito do aeroporto. Em 83, por exigência da carreira universitária, eu fui com a minha família para Londres, para a Escola de Engenharia e Saúde Público de Londres. Os meus filhos eram pequenos. A minha filha, Caçula, tinha 6 anos. Foi alfabetizada lá em Londres. Hoje, ela é professora doutora do Instituto de Economia da Universidade Federal de Berlândia. Está com 39 anos. Naquela época, eles estavam discutindo o problema do aeroporto de Histram e Gatwick por causa do barulho da cidade. Eu morava no norte de Londres, os aviões passavam todos em cima da minha casa. era de dois em dois minutos, de um minuto passavam. Agora, esse ano, saiu uma notícia que os órgãos de saúde pública estão discutindo o que fazer com os aeroportos internacionais de Londres, que são os mais frequentados do mundo, e o que é Amsterdã. eles resolveram enclausurar as salas de aula de todos os colegas de todas as igrejas que tem ali naquele corredor da época. Porque não tem aonde fazer aeroporto. as crianças não podem sair mais do pátio para brincar, elas brincam dentro de uma redonda, uma sala fechada por causa do ruído. É uma irresponsabilidade para puxar a varanda ali onde tem aquela favela. Eu não sei porquê a inteligência é tanta que uma cidade pequena do tamanho de Ribeirão Preto o avião não pode dar a volta por fora da cidade. Não, ele tem que passar em cima da cidade para sair para Rio Preto e, por exemplo, e para descer. O trem de pouso é soltado em cima da minha casa. Todo dia, às quatro e meia, às cinco horas da tarde, eu acordo que o trem de pouso é solto, é brum, em cima da minha casa. Um avião vai cair em cima dessa cidade. E nós temos que processar os atuais deputados que estão indo para Brasília toda semana e eles vão fazer uma conferência em Brasília para buscar dinheiro para fazer o aeroporto. A hora que cair um avião em cima dessa cidade ou lá naquela favela, nós vamos ter como cidadão processar os atuais dirigentes dessa cidade e desse aeroporto. E nós estamos cochichando, professor. Todo petista precisa cochichar. E ser fraterno com o companheiro que pensa diferente. Eu falei isso outro dia lá no departamento, no diretório, no nosso aeroporto. Os partidos de esquerda, quando subiam o poder, a primeira coisa que eles faziam matavam a companheirada, que ficava só um. O Lenin e o Trotsky fizeram isso. Mataram milhões de russos. Aí caiu o meu Stalin. Eles caíram fora, mas eles foram lá no México matar o Trotsky. Tem um perigo agora do partido. O Mao fez isso na China. O Stalin fez isso na Rússia. O Pogote fez lá não sei aonde. Aqui nós não queremos construir um partido de esquerda democrático, de respeito aos companheiros. E aqueles que são muito autoritários deles, que gostariam de matar todos nós, saíram do partido. E realmente era a dor da direita. Está aí Luiz Heleno, Gabeira e o diabo. A Marta. A Marta agora tem um debaixo de outros lençóis. Ela vai de acordo com os lençóis. Nós precisamos falar essas coisas. Isso não é machismo, isso não é xenofismo, nem nada. É direito de expressão da cidadania. Um abraço fraterno para todos vocês. A minha estada já está curta e a cabeça está branquinha. Mas eu não gostaria de morrer vendo a direita voltar ao poder no Brasil. Seria muito tristeza. Porque eu passei 64. Eu fui preso. Eu fui interrogado pelo camaracena aqui em Ribeirão Preto. Eu fui interrogado. E contei isso outro dia. Eu e minha mulher, o nosso menino, tinha um meio de idade. Nós fomos parar no DOPS, naquela época. E o DOPS ia falar muito bom. Queriam saber tudo. Já sabiam tudo sobre a minha vida. E achar que era o maior perigo para a ditadura militar. Então, eu não quero isso para os nossos netos, para a minha neta que está com 7 anos, e os meus netinhos japonês que estão com 1.000 e 4.000. A democracia é difícil de ser conduzida, mas é o melhor dos regimes. Aplausos 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 Bem, promotor, eu tenho aqui mais uma pergunta que eu acho que, se eu quiser fazer um comentário a respeito da fala do Dr. Franco, mas tem uma que eu acho indireta, referente ao PT, do Rocha. Qual a perspectiva com a quebra do sigilo bancário do Diretório Nacional do PT? E viabiliza o partido? Eu acho que o objetivo é esse, não é? Porque você tem que quebrar o sigilo bancário de todos os partidos. Isso que é, não é? Porque a primeira pergunta é por que o PT? E por que só do PT? Porque sempre só do PT. Então, dizer, e isso revela que, ali eu não sei que vão, vai aparecer. Eu acho que o cerdo está se fechando, não é? Sobre o Lula, sobre o PT, chegaram o Filho, chegaram o Pedro Carvalho e tal, o objetivo do Lula e tal, está muito claro. E essas instituições todas aí que deveriam funcionar naturalmente, sem viés nenhum, sem tendência nenhuma, são instituições. Não, mas eu vou, assim, eu vou comentar o plano que vocês sabem, né? Essa investigação seletiva, nós temos uma invasão fiscal de 500 bilhões de reais esse plano. Tem que ser um problema de indovernabilidade. A Suíça é um paraliso fiscal e depois vira a grande investigadora das contas, ilegais. O Ministério Público e a Justiça da Suíça, um paradigma que nós devessemos seguir. A Justiça primeiro escancar as portas, para bandidagem. E depois pousa de vestal impoluta, que vai agora investigar a origem dos dinheiros e tal, das offshores. Desde o tempo dos piratas, é a mesma coisa. Você pega dinheiro aqui e leva para fora da costa. A empresa offshores significa exatamente isso. A Suíça é um grande paraíso das offshores. Quer dizer, você pega dinheiro daqui e leva para fora. Claro que a Suíça vai ser sempre a Suíça e nós vamos ser sempre o Brasil. Agora, por quê? Como é que vocês estão perguntando? Por causa dessa... Não, não, pode terminar depois. Por causa, exatamente, dessa seletividade. Ele teve poder para definir qual é o que deve ser investigado e como é que deve funcionar as instituições que deveriam funcionar esloponicamente, mas não funcionam. Por quê? O que acontece na cabeça daqueles que internam essas instituições que deveriam fazer essas investigações? Vê esses caras lá no Paraná, no MP Federal? Então, tu tarado para pegar o PT de petista. O resto não importa mais. Não precisa pegar a lista de ninguém que tem dinheiro ilegal, evasão de divisa, evasão fiscal. para fora do país. O importante é que o alvo a ser atingido é o PT, as petistas, o Lula e o partido deles. Quer dizer, o alvo está eleito. Agora, tudo será feito para atingir aquele alvo. Eu acho que a esquerda no Brasil tem que... A direita definiu que a esquerda no Brasil tem que cair. que a velha garantia não aguenta mais. 20 anos de governo de esquerda no Brasil. Pode ser 24 anos. Tendo eleito Michel Bachelet e reeleito. O Tabaré Vázquez, depois o Pepe Muxírica e depois volta o Tabaré Vázquez. Elege o índio na Bolívia. O Hugo Chávez ficou 14 anos no poder e ganhou 16 eleições. Elege o Rafael Corrêa no Equador. Tirando só a Polônia, o Peru e o México. O resto foi tudo varrido pela decisão do povo latino-americano que quer governos não neoliberais. Ou seja, governos como projetos democráticos populares. E o Brasil, 20 anos de governo com origem na classe trabalhadora do governo popular, é muito para a direita assimilar e deglutir. Eu acho que nós temos que ficar bem preparados porque a reação que vem aí, nós já estamos vendo, é uma reação violenta. Até em cima da lei. Até fora da lei. Até com violação no devido processo legal. Portanto, uma reação truculenta, ouve uma palavra, uma reação golpista. E o Brasil, um país continental, não é? Até ao lado dos outros países, como o governo de esquerda, a Argentina, que elegeu os Kirchner várias vezes, o Brasil é um paradigma que precisa cair para a América Latina voltar a ser nominada pela direita. É só uma questão de ordem agora. Nós temos que encerrar às 22 horas a nossa reunião por causa do BGI que precisa fechar. agradecer ao nosso promotor e amigo e aos companheiros aí do PT a participação nesse primeiro debate e aguardar os próximos, convidando também o promotor para que ele participe e o padre Chico também para dar sua valiosa contribuição. Obrigado a todos. Você sabe, na hora em que precisa, é como PT que você pode contar. Obrigado. Obrigado.